Música Fala galera, beleza? Aqui é o Campelo e hoje galera vou fazer o review do Calovossauro Attack Pack da Primal Attack Música Cachorros, qual é que os cachorros vão parar de latir gente? Não aguentando mais Mas voltando aqui na figura, ó, põe aqui ó, a embalagem aqui ó Ó, tá molhado por causa que né, minha mãe esterilizou aqui, ela teve que lavar Por isso tá um pouquinho né, acabada a embalagem, um pouquinho Pelo menos tá tirando as etiquetas que eu não gosto muito Mas vamos lá abrir a embalagem, quer dizer aqui ó, o Owen e a Blue Ó, o Dracorex, ah galera, sobre o Dracorex verde era pra eu ter esse daqui Só que, quando eu cheguei na loja, eu não tava lá o Dracorex, por isso que eu tive que pegar o Calovossauro Tem o Herrera Sauros, que também é, vou ter na coleção, eu pretendo ter E o Unitolash, que eu vou fazer review também É o próximo review que eu vou fazer Mas vamos lá tirar ela da embalagem Aqui está a figura fora da embalagem Aqui ó, vou fazer gilho 360 graus Eu gostei muito da figura, ela é muito boa Um dos melhores attack packs que a Amatel lançou nessa coleção E vamos lá para as articulações Se tem articulação nas pernas Vou ver se ele consegue ficar bípede Bom, não muito Eu queria que ele ficasse em pé, bípede Como fosse na vida real Ele é, ele, na maioria das vezes ele ficava bípede Mas pelo que eu vi, acho que só, ele tá, dá pra apoiar só Ele assim, quadrúpede Assim ó Ele parece muito iguanodonte Quando eu vi pela primeira vez a imagem Eu pensei que era um iguanodonte Mas não é, é o Calovossauro Ele é que nem um iguanodonte, só que menor Aí, ele tem a articulação aqui na cauda Nas patas É, aqui no pescoço Ó, dá pra ele, tipo, imaginar que ele tá comendo Aqui, ou bebendo uma água Aí, aqui, ó Ele, ele não tem a articulação na cabeça Mas tem no pescoço, como eu falei A pintura tá muito ótima Ó Esse azul É, quer dizer, é um Não sei se é uma cor muito natural Mas até que tá muito boa Esse azul com essas manchas alaranjadas Aqui, ó O único problema é que eles não pintaram as garras Tanto do pé Tanto as patas De apoiar Ó Ele tem muito detalhe aqui, ó Ele tem detalhe aqui na cabeça Deixa ele... Foca, foca, foca Foca Foca, por favor, por favor Não tá focando muito, galera Mas ele tem muito detalhe Uma coisa que eu gostei E comparação com a Velociraptor Blue É um Attack Pack Vemos que são quase do mesmo tamanho Só que o Calovossauro depende Com o pescoço, tá Do pescoço aqui Tem vezes que ele é quase do mesmo tamanho E tem vezes que ele é menor Tipo assim, ó Ele é menor e assim ele é Ele é quase do mesmo tamanho E comparação com Da mesma linha Da mesma coleção A T-Rex É... Mega Mordida Primal Attack Vemos que ela é também Bem maior Bem maior A boca caiu Ai Vamos ver aqui, ó Vamos ver se vai focar aqui O código QR Deixa eu ver Foca Foca, foca Foca Por favor Foca 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 Por favor Foca Foca Não deu, galera Mas eu vou fazer a leitura do código QR Como eu faço em todos os vídeos Que eu mostro os brinquedos da Mattel Da minha coleção Só Voltei aqui, galera Pra fazer a leitura do código QR Aqui Tá carregando Tá carregando, galera Pra ir Ótimo Vamos lá O celular aqui Já tá atualizado Da nova coleção Campo Cortex Que ainda não chegou aqui no Brasil Mas vamos fazer Ótimo Aqui, ó Tinosauro Rex Que eu tenho Mas vamos lá Ótimo Ainda não desbloqueei o calovossauro Vou mostrar agora Peraí Cadê, cadê, cadê Travou Peraí Peraí Escaneou Consegui escanear, galera Olha o calovossauro aqui Peraí Ó, vamos ver aqui, ó Ó o rugido aqui De Rex Uma coisa que eu não gostei E ó, o rugido do Triceratops Do Jurassic Park O Breaks on Genesis Eles estão reciclando aqui Com isso, galera Espero que tenha gostado do vídeo Deixa um like Se tiver gostado Comenta aí Se os comentários Estiverem ativados aí Porque o YouTube O chato do YouTube Está desativando os comentários Aqui E isso é um problema Muito grande para o meu canal E falo Na badabadul Estiverem Obrigado.